Paulo entende, as minhas cadeias tem propósito? Isso é um propósito positivo, não é um propósito negativo Não reclamo da minha enfermidade, não reclamo do desemprego Não reclamo de nada, irmãos, dá graças a Deus em tudo, amém? Dá graças a Deus em tudo Porque tudo tem propósito, Paulo entendeu? As minhas cadeias tem propósito O que é que demonstra? São as cartas da prisão Diga aqui, que são defesos Ele pensa, como sempre se explica o irmão Ele escreveu essas três cartas dentro da prisão Palorificava o irmão Santo Ai, ai, ai Mariquemã, meu amor Dizendo, Deus Olha, tu me tirou de perseguição O que é que eu quero colocar na cadeia? É, né? Foi só teu propósito Ele que está nos pergunto Para a nossa igreja E essas cartas chegam até mim Essa carta chegou até nós E essa carta dos edificam Que é uma carta dos pedaços Que é uma carta dos pedaços que nós estamos E comendo tudo isso Usa essa situação Que não está Que para você está sendo favorável Usa, irmãos, de uma pessoa Que tem uma vida, que tem uma família No texto do livro No texto do livro Ele menospreza a carta Mas Testemunhando o que? Usava para encorajar Os irmãos a pregar o evangelho Ou seja Os irmãos recuaram Os irmãos avançaram Perdoem Perdoem Entendem o problema Você e nós Precisamos entender o problema Você está atestado Não por estar Tem uma vez Tem uma vez Deus não brinca com o nosso Deus não brinca com o meu e o seu sentimento porque o meu Deus